Como é que é pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está sempre tudo on fire. Sejam muito bem vindos às minhas humildes instalações e vamos seguir para mais um episódio de GTA 4. E só vos digo uma coisa, temos 3 missões e acho que nenhuma é fácil. Por isso, eu já estive aqui a tirar Ocalhas e vamos fazer a do Jerry. E Deus queira que a gente passe à primeira. E temos que ir buscar Colete, antes de mais Colete. Porque da maneira como isto está... E os dias, vamos trazer! Vá aqui! E a doente! E a doente! E a doente! A doente! E 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 a doente! Batemos, íamos batendo, mas não batemos. Isto é sempre para com balas, as pessoas aí que pensam para puxar que não queres. Não aderes? Para frente. Ainda lá, não se está com isso. Se pensar que tem muita vida, não é? Não, mas é com essa porra. Uma mensagem do Peck. E aqueles Pecks. Vocês já sabem, os Pecks do FIFA ultimitivo. E ele, o que é que faz? É o Peck. Dá o Peck. Isto, não é só quando ele quer ir. Intimidation para a ordem do Batista. O Peck. O Peck. O Peck. Onde é que vou manter? Nem pudei. E acendo. No fundo. O Peck. 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 Isto é tudo nosso, a gente podia deixar a porta aberta e tudo. Quando diz o outro é tudo nosso, nada deles. Porra, você tem que cortar isso! Essa é a unidade da cidade de Silent City. Olha só. Olha só, está sepando, agora está no canto, na paz do Senhor. E a gente apoiou, mas não é que a gente apoiou. Olha, eu já estou a fazer aquilo e o GTA pode fazer tudo. É isso, está assim. Não sei sobre isso. Então, como é que você está? O que é que ele está? Que sofisticado europeu. Eu não sei sobre isso. Então, como é que você está? Tudo bem, sim? Cage! Não se sentem lá falando com ele na porta. Passe-lhe. Vem lá. Mãe, você lembra do amigo amigo Nico? Como é que você está? Dê-lo assim. Os meus garotos estão sem controle. Minha filha não pode encontrar o homem. E o meu marido está em hell. Gente, também não pode ter tudo nesta vida. Eu estou pensando que Deus move de maneira misteriosa. Oh! Essa é a mãe para você. Sempre uma alegria. Nico! Você conseguiu. Você conseguiu. Bem... Eu vou deixar você para a conversa dos homens. Espero que vocês nos impressionem. Ei! Olhe para mim. Sim. Sim. Eu pensei assim. Você vai fazer tudo bem. Você vai fazer tudo bem. Você vai achar o que? Algum gimp para os peguinos. Peguinos? Eu pedi eles. Oh, por favor. Eu faço isso mesmo, mas acho que estou sendo assistido pelos policiais. Alguém. Eu acho que estou a ficar pegadado novamente. É verdade? Sim. Isso aconteceu antes. Eu sempre vejo o mesmo carro que assiste. Tudo isso significa que alguém está falando. Nós só temos que descobrir quem e fazê-los parar. Então, eu preciso de ajuda. Ok. Eu preciso de ajuda. Ok. Vamos lá. Eu tenho algo para mostrar para você. Agora, Peguino é um cara engraçado. Parece que sua motivação principal é colocar sua companhia de Guernsey no paro com os cinco famílios. Enceladis é o mais forte. Ele decidiu para eles. Agora, os Enceladis têm uma unha aliança com alguns Albanos. Eles usam eles como hitmen, thugs, bullies... Eu sei o tipo. Muito como o Jimmy de Guido usam nós. Então, o que você vai fazer é desguiar-se como um albaniano. E então vai fazer o Franky Garone. Um Enceladis long time capo. Claro. Qual albaniano? Esse. No ano. Foi para lá mamar. Pronto, adormeceu. Ficou lá. O problema é esse. O álcool. Pensou. Ah, o álcool não fez mal a ninguém. Enganam-se. Olha esse. Lá vamos nós. Começando a cegar. Mas é para o lado esquerdo. Que déjà? Vamos o que eu dire advantage. Olha existe. Veio muito capaz de descarruir a minha pecinha. Veio que ele assistantos. E aí XY Jo Roy. Vem lá e aí o meu braço. Veio que esse fantasma, não é? Veio que ele hatte. Eu acho um braço duro. É maravilhoso sucedido. O que é este jogo sabe por hoje o Beca está a falar melhor para mim. Para mim é estranho e isto estará a acontecer por hoje. Eu nunca cheguei a esta parte do jogo pela vida. O Beca está a ser super sincero. Porque se o Beca soubesse que isto ia acontecer, o Beca não fazia este jogo, mas isto tudo este jogo. Fala, Fala, Fala! É isso que você quer dizer algo assim. Tem que estar aqui. Está ficando o que é? É isso que eu tenho aqui! É isso que você quer dizer! É isso que eu quero dizer! É isso que você quer dizer o que eu sou do que eu vou fazer! É isso que eu sou muito bem! Eles vão ao cima do carro, com batons e tudo. Eles usam o que está dentro do carro, não sei se é só o de fora. Não é o de baixo, não é o de baixo, não é o de baixo, não é o de baixo. Não tem nada de baixo, não tem nada de baixo, não tem nada de baixo. O que é? O que é? Vamos para os matrôs para o seguro! Vamos lá! Conseguimos! Foi sorte! Não venham cá e o boy conseguiu porque andou a treinar! Não, não! Foi sorte! Foi sorte! Luís garanto que foi sorte! O M.P. sabe sobre isso! Eu cortarei-te em qualquer coisa que ele pede ao meu caminho! Eu não sei quanto tempo eu vou estar fora, mas... Eu sinto que os policiais poderiam cair a porta de Ma, em qualquer momento! Me levam para a penna! Boa sorte com isso, Jerry! Sim, obrigado! Por favor, olhe depois da minha família, se eu for dentro! Foi sorte! Porque quando eu mirei, fico logo em cima dele, ao próprio pequeno em cima dele! Me anda fezada! Foi sorte! O Boyca não tem razão para mentir, não é? E agora? Vamos fazer qual? Já que estamos aqui perto, vamos aqui para o Ray! Mas é, agora o que é que o gajo tem a ver? O que é isto? Nem sei o que é! Mas coitado do chaval! Ai... Eu já sei. Não faço isso! Não faço isso! Não faço isso aqui... Não faço isso aqui! Pelik, nós temos aqui! Agora! O Rampas está preparando para Thunderdome em frente... Lá, em algum tempo, Appliss, Jacob, o Dan! Ele mora na televisão! Jacob? O Rasta? Não me perguntas desnecessárias. Eu quero que você saiba que este cara foi o último encontrado em Varsity Heights. Sem causações de sublinhos. Se isto fosse... Se isto fosse... Veja que este caso em Varsity Heights. Veja que ele se funda em Varsity Heights. Veja que ele se funda em Varsity Heights. Veja que ele se funda em Varsity Heights Heights. Mais uma forma de crescimento. Vários seres humanos. Mas não se esqueça... O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? E o que é isso? O que é isso? Não tem nada de ver, não tem nada de ver. Só um pouco de ver. Não tem nada de ver. Eu tenho que ver isso em um pouco. É bom. 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 Não, não pode ter a shots. Stand at the moment beneath the show. Show a Mr. Raskler. Gatá-me para a spot. Eu vou ter uma água alraga e chegar lá para a maps. Por que você me esqueceu, Jacob? Você está muito smokando? Eu não posso tirar essa turma que está acontecendo! Bem, eu tenho um... Home run... Touchdown! Touchdown! In the fire! Good shot, Jacob! We got some kosher flying skills in there, Jacob! When you jump in here and find the elephant down, it will feel so good, you know! Trust me, this thing I'm messing with my structure! Yo, job well done in there, Jacob! But we have to get out there this bomba cloud dead right now, you know! I do not think he can ask us to do more than this! Now it's our turn to get him to help us! If someone can find the man I search for, it should be him! Let's do it! You don't know you're the man, you know! It's like the man's soul, see? Hey, Jacob! Come on! We shot down that chopper for you! You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls with my head up my ass? I'd be impressed if you had been! I appreciate your assistance, Pelic! You did a good thing today! Now it's my turn! I will try to find the man you're after! I will call when I have something! You think we don't want to kill the man who is looking for? You think we don't want to kill the man who is looking for? You know in Italy they get 3 hours for lunch? Well, this car is not bad! Give it to see if it works well! I need the car, man! Holy shit! Let's go! Come on! Don't tell me! Don't push me, friend! What? You thought I was a joke? There's one that is very complicated! I think it's one of the boatswars! Let's go for the next episode! We're going to do 2 missions each day! We're going to do Derek and Ray Buccino in the next episode! Okay, guys! Check it out! Just because of the future! Each of the boatswars ended up and happened to a new one! We've got a new boat! I guess if you like, I'm going to go to the beach! I'll leave a village! We could have several people at this place! We're going to see what the boatswars are for! But I'm also going to do with the boatswars! I'm going to get a new boat! Quando eu deixei uns carros assim, eu te vou deixar aqui. Ai, eu te amo uma lãdia! Eu tive essa caída de 100 mil, de 120 carros. Eu vou... Eu vou... Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. que está na parte do setal. Eu agradeço-vos imenso por isso. Vocês têm sido um dos maiores. Eu ganho a joga e faço muito, vocês fazem o resto. É para vocês que façam isto. Vocês são os maiores. Os maiores do vosso e os mesmos do meu bairro. Só para vocês terem a noção do quão grande vocês acham que isto. Agradeço-vos imenso por isso. O bike é muito perfeccionista. Pelo menos neste. Mas eu tenho que melhorar mais. Tenho que aprender a mexer em editores de vídeo. Tenho que aprender a mexer no Photoshop. Para fazer as imagens lá das miniaturas. Para aparecer naquelas imagenzinhas. Quando vocês veem que há um vídeo novo. Aparece aquilo. Lá aquela imagenzinha do vídeo. Tenho que aprender a fazer essas cenas. Para o que vocês merecem. E é sempre bom uma pessoa saber fazer isso. Dois para amanhã arranja-se um trabalho que deseja mexer nessas coisas. O bike já sabe. Né? Muito bem pessoal. Muito obrigado por tudo. Vocês são os maiores. Vocês merecem tudo de bom nesta vida. Mais uma vez muito obrigado. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Até à próxima. Muito obrigado de novo. E fui! Haha! Tchau!